Antes, em abril, eu comecei a estudar no YouTube e eu fiquei um pouco perdida, confusa. Hoje eu tenho até vício de aprender no YouTube. Eu comecei ganhando R$ 500 como edição, mas como eu comecei? Eu fiz uma animação aleatória, mandei para uma amiga minha, essa amiga minha mostrou para o namorado, e esse namorado tinha uma agência. Aí esse namorado dela me chamou para uma reunião. Eu falei, não, cara, eu te indico alguém que edita, eu não edito, não sei fazer isso. Aí ele virou e falou assim, não, Bia, vamos marcar uma reunião e tal. Falei assim, beleza, vamos marcar uma reunião. Fui num café com ele, ele virou e falou assim. Eu fiquei pensando, mas será? Estou desempregada mesmo, vamos tentar alguma coisinha. Aí eu fui conversar, mas antes eu falei, qual o programa que os videomakers editam? Porque eu já não sabia. Falei assim, ah, Premiere, vou baixar o Premiere, baixei o Premiere lá. Beleza, aí eu cheguei nele, ele virou e falou assim, Ô, Bia, então, preciso que alguém edita aqui para a minha agência. E eu tenho vários clientes, o outro editor está saindo e eu preciso de alguém. Você sabe editar? Sei. Sei, sim. Aí ele virou e falou assim, ah, eu preciso de vídeo básico. É o William. Eu preciso de vídeo básico. Eu falei assim, beleza, cara, manda um aí que eu edito para você. Ele falou assim, tá bom, vou te mandar um hoje, você me manda amanhã. Eu falei assim, claro. Aí eu falei assim, e agora, bicho? Rindo de nervoso. Aí, para anular mentira, porque eu não sou mentirosa, eu fui à noite, voltei lá e comecei. Falei, eu preciso editar pelo menos o básico. Aí eu editei o vídeo dele, mandei para ele e fui contratada. Aí, depois que eu fui contratada, eu falei assim, e agora? Porque eu não sei fazer mais nada além de fazer isso. Aí eu fui pesquisar no Google Escola de Audiovisual. Primeiro eu estava pesquisando na minha cidade, não tinha. Aí apareceu o Maurício no YouTube lá. Aí eu falei, nossa, que legal, comecei a assistir ele. Aí depois eu comprei o curso de produção de vídeo, no próximo mês. E em junho, já aumentei, R$ 700,00 com produção de vídeo. Aí foi em agosto, R$ 1.500,00, já estava estudando. Depois do Oz Experience, foi em janeiro de 2018, R$ 2.230,00. Em fevereiro de 2019, foi oscilando, crescendo, até R$ 6.370,00. Em julho de 2019, foi R$ 7.115,00, depois da imersão que teve de vendas, que os meninos fizeram. Aí eu vi que eu precisava aprender a vender. Aí eu fiz o faturando sem limites com a galera do Ozzy Black. Em setembro de 2019, eu bati R$ 14.000,00. Em outubro de 2019, R$ 11.315,00. Então, esse mês foi um pouco duro, viu? Uma galera não quer me pagar, não, mas a gente está firme querendo receber o que o Merculuisque que o diga. E é importante lembrar disso também, né? Nosso trabalho é muito sazonal. A gente tem que estar preparado para ganhar muito. E ganhar pouco. É, é bem tranquilo isso. Tem mês que é bom, tem mês que é ruim. Quando eu ganhei esse atema, eu não fiquei esperando ganhar R$ 14.000,00 de novo. Sou realista. Tem mês que tem muito evento, tem muita coisa, tem muita palestra. Beleza, em outubro já voltou. Esse mês vou ganhar menos que R$ 11.000,00. Está tudo certo. Hoje eu tenho 25 clientes fixos. E tem os eventos que eles fazem, que eu gravo também. Tem evento que a pessoa me vê lá no Instagram, que alguém indica que eu faço. Então, o meu faturamento, ele vem todos os meus clientes fixos. E de serviços extras também, que eu pego aleatório. Hoje eu estou estudando animação, então já é uma porcentagem já diferente que eu estou fazendo no After Effects. Então, já é um serviço diferenciado que eu já estou oferecendo, entendeu? Então, o meu faturamento em si é dos meus clientes fixos. Esses meses que, ó... Meu faturamento em média é R$ 10.000,00. Mas quando bate R$ 14.000, bate R$ 12.000,00, por exemplo, é porque eu fiz algum evento, fiz alguma cobertura de evento. Só que é isso, a gente está sempre buscando ser mais conhecido. Só que hoje eu não consigo mais fazer tudo sozinha. Eu não consigo chegar e falar assim, Ah, Bia, eu vou ter que sentar e editar vídeo de 25 clientes. Não consigo, é impossível. Captar, conversar, dar atenção, reunião. Impossível. Hoje o que eu estou fazendo mais é captando e fazendo reunião. E tem a galera que está me ajudando a editar. Estou organizando para poder todo mundo ter um cliente fixo meu editando. Estou organizando para poder todo mundo ter um cliente fixo meu editando. Estou organizando para poder todo mundo ter um cliente fixo meu editando. Estou organizando para poder todo mundo ter um cliente fixo meu editando. Estou organizando para poder todo mundo ter um cliente fixo meu editando. Estou organizando para poder todo mundo ter um cliente fixo meu editando. Estou organizando para poder todo mundo ter um cliente fixo meu editando. Estou organizando para poder todo mundo ter um cliente fixo meu editando.